Olha, nós estamos aqui na sala da presidência da Câmara de Vereadores do município de Pacajus Aqui ao meu lado o presidente Didão Na verdade amanhã nós teremos, podemos dizer assim, Didão, mais uma sessão virtual Porque amanhã a sessão não será presencial Onde os vereadores ficarão nos seus escritórios, nas suas residências E participando ativamente, requerimentos, projetos, serão colocados, Didão, bom dia Bom dia Chico Neto, aos amigos do Grupo Liberdade, o nosso bom dia Bom dia a todo o povo de Pacajus Agradecer a Deus por mais esse momento, porque a Bíblia nos ensina que em tudo dá graça Então nós temos que agradecer a Deus por esse dia, por esse momento Quero aqui de antemão me solidarizar com todas as famílias pacajuenses Que nesse momento estão passando por momentos difíceis, momentos de perdas Infelizmente nós estamos passando por essa tempestade Mas acreditamos que Deus está no controle de tudo E se Deus quiser, já já estará entrando com providências nessa situação complicada que vivemos Não é nossa cidade só, não é só o nosso estado, mas sim toda a nossa nação Chico Neto, amanhã uma sessão ordinária, diferente, porque será uma sessão virtual Mas já antecipo que para os que vão assistir e sempre acompanham as sessões Estará sendo transmitida pelas redes sociais da Câmara Municipal de Pacajus O que vai mudar é que cada vereador vai estar no seu local ou em casa, no seu escritório, no seu gabinete Enfim, estará cada um no seu devido lugar, mantendo o distanciamento Vale ressaltar que as nossas sessões já não tinham presença do público Mas aí com esse avanço, com essa situação que vive toda o nosso estado, a nossa cidade em especial Comércio fechado, nós achamos por bem fazer uma sessão também virtual com os vereadores Até porque junta ali cerca de 20 pessoas no seu total São 15 vereadores, mais secretaria, enfim, chega em torno de 20 pessoas E nós achamos por bem fazer essa próxima sessão de forma virtual Mas aí você, pacajuense, continuará acompanhando pelas redes sociais E será uma sessão normal, com projetos, indicações das matérias que estão tramitando Na Câmara Municipal de Pacajus Então, se Deus quiser, será uma sessão muito boa e produtiva para a nossa cidade Já temos, só já, podemos precisar até o presente momento Se a pauta está extensa, como é que está essa questão? Chico Neto, nós estamos fechando agora, né? Sempre nós fechamos a pauta 24 horas antes Eu estava de saída ali quando você chegou Para ir até a secretaria, olhar a pauta e aí fechar a pauta Para saber quais os projetos serão Mas em conversa aqui com os colegas vereadores A gente já sentiu que teremos projetos de suma importância para o nosso município, né? Fica até um negócio meio que, posso até usar a fala, constrangedor A gente colocar projetos de outras situações, de outros setores que não sejam a saúde, né? Porque eu creio que tudo aquilo que já deveria ter sido feito Já foi pautado, já foi aprovado E o prefeito Bruno tem buscado com toda a equipe da saúde Com toda a equipe jurídica, né? Com toda a equipe sanitária Fazer o seu melhor para que a nossa cidade possa realmente estar estruturada e amparada Mas, numa situação dessa que não estávamos prevendo, né? E já se arrasta por um ano De muitas contradições nas informações Nós estamos tentando sobreviver E dar o nosso melhor quanto representante da população Para que os nossos pacajuenses possam se sentir mais seguros nesse momento difícil Então, algumas informações, inclusive até a gente é parado nas ruas de pacaju Na questão do chamado lockdown Muitas pessoas reclamam que algumas empresas temam em permanecer aberto O lockdown, muita gente questiona É para um e não é para todos Enfim, essa questão Qual o posicionamento da Câmara nesse tocante, assim, na questão do lockdown Sabemos que a cidade, a economia é interessante, mas a vida é mais Acho que a preservação da vida vem em primeiro lugar Mas, assim, qual o posicionamento da Câmara nesse tocante? Chico Neto, na realidade, a população nessas decisões Ela é um reflexo do que está sendo as nossas autoridades Não existe um consenso em pensamento Nem do governo estadual, nem do governo federal Nem dos próprios que fazem a saúde Uns dizem uma coisa, outros dizem outra E aí, nessas incertezas e nessas várias interpretações Do que se está acontecendo e do caminho a ser tomado A população fica nessa vertente A gente vê muita gente sofrendo com o fechamento do comércio Vê muita gente sofrendo, preocupada com a economia Pais e mães de famílias que, nesse exato momento Não estão na condição e não podendo ir buscar o pão de cada dia Então, assim, nós vamos julgar que lado, né? O outro lado são pessoas que estão tentando, com medidas Restringir, fechar, pedir o pessoal para ficar em casa Então, assim, há uma divergência muito grande de pensamentos E de decisões E, na realidade, dos dois lados Todo mundo está tentando sobreviver e passar por esse momento difícil Então, o que eu peço é a consciência popular Qual é a consciência popular? Se você tem condição de ficar em casa Fique em casa, se resguarde Dê o seu melhor Para que a gente possa realmente passar por esse momento Da melhor forma possível Em meio a tantas notícias tristes, né? Porque sabemos agora que uma família no Banguê Praticamente toda a família faleceu Então, assim, são notícias chegando todos os dias E a gente vê muitas pessoas ainda tentando buscar o pão de cada dia Tentando trabalhar, o comércio aberto Então, nessas incertezas, né? Que quem era para dar certeza? Era para os nossos representantes maiores Unificar os seus pensamentos e tomar uma decisão E aí vinde de lá para baixo Mas, infelizmente, não tem isso E a democracia nos permite A ter essas diversas opiniões E aí vira todo esse processo conturbado Além da grave situação da saúde Ainda tem essas divulgações E essas divergências de pensamento A questão dos fake news espalhados aí pelas redes sociais também Barotina muito a cabeça de cada um Digo sempre que as redes sociais A questão do mundo virtual Ele é muito assim Ele é que nem metiolat Ele tanto mata como cura Quer dizer, a desinformação em si Barotina a mente de qualquer pessoa, né? É, com certeza Então, assim, vamos tratar da nossa cidade, né? Certo ou errado A gente sabe que tem pessoas que estão divergindo, né? Na decisão que o prefeito tomou com a sua equipe Mas são pessoas Certo ou errado O prefeito Bruno tomou a decisão Daquilo que ele acha que é certo, né? Que é pior que não tomar a decisão É você ficar nas incertezas E deixando acontecer E não tomar decisão Então, assim, o prefeito Bruno Conversou com a sua equipe Está ouvindo diretamente o governo do estado Com a equipe do governo do estado Porque o nosso município Ele depende quase que 100% do estado Na questão de saúde Então, assim, está tentando unificar o pensamento Junto com o governo do estado Para que possa realmente falar uma língua só Então, nós temos que ter calma Paciência Em meio a essa situação Muito conturbada Para que a gente possa passar por esse momento juntos Um projeto muito importante Que amanhã vai para a votação Que foi proposto aqui Quase todos os vereadores foram procurados Mas está proposto na casa Pela vereadora Raíssa E pela vereadora Cristina Que é tornando as academias Também um serviço essencial Porque há vertentes Que dizem que o exercício físico Ele ajuda Na imunidade E no desenvolvimento do ser humano Até na questão da segurança mesmo Para ter uma vida saudável Então, será discutido essa pauta amanhã Essa matéria amanhã na casa Exatamente, lógico Não vai ser aberto Até porque as academias Se for aprovado E sancionado pelo prefeito Bruno As academias Elas têm a condição De limitar a quantidade de pessoas Fazer todo o processo De higienização Enfim Sabemos hoje Que o prefeito Sarto Estará também Na próxima semana Sancionando Porque já foi aprovada Essa lei Em Fortaleza Enfim Peço a todos Que acompanhem a sessão De amanhã E peço Que orem Por nossa cidade Para que Deus Sare a nossa terra E que nós possamos Ter dias melhores Nesse futuro bem próximo Obrigado Obrigado Chico Neto Que Deus continue abençoando A nossa querida Pacajus Com certeza Eu acho que Nós torcemos Acima de tudo É que Possamos estar juntos Quando essa pandemia Acabar É o que nós torcemos Acima de tudo Para que pessoas Amigos Não tenham a sua vida Ceifada Por esse vírus Maldito Que é o coronavírus É o covid-19 É o que nós todos Torcemos Com imagens De Samuel Vitor Chico Neto Para o programa Ponto a ponto Na TV É o que nós temos